Fala aí pessoal, o que vem falar? João Antônio. Fala aí pessoal, o que vem falar? 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 Fala aí 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 O que é o baú? O que é o baú? O que é o baú? O baú? O que é o baú? O que é o baú? O que é o baú? 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 Amém. 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 Esse... O câmera me enchendo o saco. Skate. Oito. 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 Pólin. a gente tem que parar o vídeo agora né é que vai dar muito tempo por causa que a mão